Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Simplesmente impressionante isso que Henrique e Juliano acabaram fazendo por Biguinho Sensação. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, sem sombras e dúvidas, se tem um artista que está fazendo um grande sucesso dentro do Arrocha neste presente momento é Biguinho Sensação. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui em nosso canal entrevistando ele. Vídeo por sinal que já chega a marca de quase 50 mil visualizações. E nós não temos dúvidas de que Biguinho Sensação realmente é a sensação do momento. Ele que surgiu ali no mês de novembro para dezembro de 2023 e até os dias atuais ele está sendo bastante requisitado para os maiores eventos. Em seu perfil oficial, Biguinho já chega a marca de quase um milhão de visualizações. E nesse último fim de semana, algo surpreendente aconteceu e que viralizou nas redes sociais. Que foi Biguinho Sensação sendo convidado por Henrique e Juliano para ir cantar na casa deles para os seus familiares. E claro, isso pegou de surpresa toda a internet e diversas pessoas vibraram. Até porque Biguinho Sensação, ele vem de uma família muito humilde e teve uma infância muito difícil. E não só ele cantou para a família de Henrique e Juliano, como também ele dividiu ali uma música com Henrique da dupla. Eu amo você, 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 eu amo você. Mas ele já saiu do chão Só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor me arrependi E pra longe de você Pois é rapaziada, como vocês viram aí, muitas pessoas ficaram felizes ao ver Biguinho Sensação ao lado de Henrique Juliano. Outro fato muito marcante, rapaziada, que quando eu vejo Biguinho Sensação com grandes artistas, me faz lembrar da entrevista que eu fiz com ele. Mais precisamente, ele falando de sua trajetória, como foi muito difícil. Biguinho, como é que foi sua infância? Você foi um cara que passou dificuldades na sua infância, porque eu vim da roça e eu sei como é que é as dificuldades que a gente passa na roça. Fala um pouco da sua infância, como é que foi? A minha infância foi na roça, desde os meus 13 anos, 12 anos já fui trabalhando na roça. Pescaria, pra gente se alimentar a gente tinha que pescar. Pra gente comer a gente tinha que trabalhar, tinha que vender, a gente mesmo plantava, a gente não era difícil comprar. A gente criava pra gente comer, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar todo dia. Então, meu pai ensinou a gente no duro, meu pai teve uma educação rígida com a gente, mas isso serviu de exemplo pra gente. Lá na comunidade, o povo me apoia muito sobre isso e graças a Deus eu tenho trazido isso comigo. Espero que meu pai e minha mãe estejam orgulhosos do que estão vendo e vão ver ainda que eu tenho certeza que estou fazendo a coisa certa. Massa demais. E eu, como vim da roça também, passei um bom período da minha vida sem ir lá em casa ter energia. Lá onde você morava tinha energia, como era a situação lá? Era na lamparina, na lamparina, não tinha energia não. A água era no pote. Cara, era muito difícil. Na época pra gente era maneira, a gente era criança, curtia. Mas depois que a gente chegou a energia, melhorou muita coisa lá pra comunidade, a gente foi ver como é que a gente vivia antes e não tinha noção. das coisas, né? A gente era ali na lamparina, não tinha muita modernidade não. Casinha de tauba, de palha, que a gente mesmo tirava as palhas, abria a palha pra cobrir a casa. Aí eu comecei a fazer o show também e não ganhava muito também no meu show, fazia mais de 5 horas de show. E a maioria do show que eu fazia lá na comunidade era beneficente pra alguém que adoecia. Abiguinho ajuda, aí ficava difícil dizer não. Tinha medo das pessoas ficarem bravas comigo, chateadas comigo e eu fazia. Fazia mais de 5 horas de show por um preço bem baixinho, mas aí, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus me recompensou por esse sucesso que hoje estou tendo. e o povo tá me ajudando porque eles sabem que eu passei pra mim e tá onde eu tô hoje, que não foi fácil. Eles viram, eles acompanharam, eles que mesmo procuraram as pessoas. Ei, ajuda o menino lá que a gente conhece ele, ele é bom, mas não tem quem ajude. Então eles começaram a indicar as pessoas. Pois é, rapaziada, Abiguinho Sensação é mais um daqueles artistas que a internet mostrou para o público e ele é muito merecedor disso tudo que vem acontecendo em sua carreira. Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é e se as músicas de Abiguinho está tocando aí até umas horas. Porque aqui em São Paulo o homem já vai fazer aqui a segunda turnê. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês isso que Henrique e Juliano acabaram fazendo aí por Biguinho Sensação. E querendo ou não, Henrique e Juliano é uma dupla consolidada no mercado nacional. E isso só fez aí ajudar ainda mais Biguinho Sensação. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Santos, e até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau.